Olá, pessoal, tudo bem? Eu quero dar um recado rapidinho antes do vídeo começar. Se você gosta das minhas aulas e realmente quer aprender inglês de verdade, acesse o nosso site cursomarcondes.com.br e conheça o nosso novo curso completo, onde vocês vão ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive as aulas de listening, que são faladas, são narradas por professores americanos, e, é claro, acesso a todo o material em PDF, inclusive das aulas de gramática. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo é preparado com muito carinho para vocês. Agora sim, vamos voltar ao nosso vídeo, vamos voltar à nossa aula. Um forte abraço! Olá, pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma aula de inglês? Na aula de hoje, nós falaremos sobre um tema muito interessante, muito legal, que são os convites. Como convidar alguém para fazer alguma coisa, e para isso nós teremos que aprender mais um modal verb, mais um verbo modal. Hoje nós falaremos, então, também sobre o verbo would. Então, hoje vamos estudar os convites. Vocês estão vendo aí invitations. Invitations, então, convites, vem do verbo to invite, que significa convidar. Então, vamos começar estudando um exemplo juntos. Study this example. Do you want to meet your co-workers? Do you want to meet your co-workers? Você quer conhecer os seus co-trabalhadores, não é isso? Os seus colegas. Então, worker é trabalhador. Co-worker seria um colega, não é? Aquele que trabalha com a gente. Assim como a gente tem, por exemplo, a palavra copiloto, não é isso? Então, aquele que faz junto, que pilota junto, é o copiloto. O que trabalha junto, então, o colega, é o co-worker. Ok, pessoal? Então, olha só. Aqui nós temos uma pergunta que nós estamos tranquilos, não é isso? Uma pergunta que está no Simple Present. Do you want? Mas e se eu quisesse agora utilizar uma forma um pouco mais formal para perguntar? Como nós dizemos em português, ao invés de perguntar, Você quer conhecer os seus colegas? Se eu quisesse perguntar, você gostaria de conhecer os seus colegas? Será que em inglês nós também podemos fazer essa pergunta de uma forma um pouco mais formal? Um pouco mais educada? Podemos sim. E é justamente isso que nós falaremos na aula de hoje. Vejam aqui no exemplo como é que ficaria. Would you like to meet your co-workers? Would you like to meet your co-workers? Você gostaria de conhecer os seus colegas? Então, a mesma pergunta, claro, só que de uma maneira um pouco mais educada, um pouco mais formal, aqui, utilizando um verbo modal, o verbo would. E nós vamos falar bastante sobre ele. Eu vou trazer ainda aqui no nosso exemplo a resposta que ela vai dar, mas fiquem tranquilos que nós vamos estudar tudo isso na aula de hoje, tá joia? Então, ela poderia dar a seguinte resposta. Sure, I'd love to. Sure, I'd love to. Claro, eu adoraria, ok? Sure, I'd love to. Eu amaria. Claro, eu amaria conhecer os meus colegas, mas a resposta curta a gente faz assim mesmo. Já, já nós falaremos mais sobre isso. Então, vamos lá, pessoal. Como nós vimos, então, nós temos duas maneiras para fazer convites, e a principal delas, que é aquela que nós falaremos hoje, é utilizando um verbo modal would. Então, a primeira forma que nós vimos é utilizando o do you want, não é isso? Do you want to? E depois um outro verbo. Mas a gente viu que ao invés de dizer do you want, nós poderíamos também perguntar would you like? Would you like, que significa você gostaria. Então, would you like to? E depois, nos dois casos aqui, a gente completa com um outro verbo e mais um complemento. Olha aqui, nós vamos já completando com o verbo visit, ok? So, do you want to visit my grandparents? Você quer visitar os meus avós? Do you want to visit my grandparents? Se eu quisesse utilizar would you like, mesma coisa. Would you like to visit my grandparents? Você gostaria de visitar os meus avós? Bem tranquilo, não é isso? A gente pode utilizar um ou outro, lembrando que quando a gente usa would you like to, é mais formal, é mais educado. Vamos ver outros complementos possíveis aqui, olha só. Watch a movie tonight. Do you want to watch a movie tonight? Você quer assistir um filme hoje à noite? Would you like to watch a movie tonight? Você gostaria de assistir a um filme hoje à noite? A mesma coisa, como vocês viram, né? A ideia é sempre a mesma. O do you want é mais direto. A gente utiliza normalmente com as pessoas com quem a gente tem mais intimidade. E se for uma pergunta um pouco mais formal, alguém que a gente não conheça tão bem, alguém mais velho, aí a gente vai preferir o would you like, porque é mais educado. E mais um exemplo ainda. Would you like to play chess with us? Would you like to play chess with us? Você gostaria de jogar xadrez conosco? Então, olha só o us. Aqui que nós aprendemos nas últimas aulas o nosso object pronoun, não é isso? Então, é nós quando não é sujeito. So, would you like to play chess with us? Você gostaria de jogar xadrez conosco? Claro que nós também poderíamos utilizar o do you want, não é? Do you want to play chess with us? Você quer jogar xadrez conosco? Viram, então? Bem tranquilo, né? A gente pode utilizar tanto um quanto o outro. Vamos, então, entender um pouquinho melhor a gramática aqui da nossa pergunta would you like. E para isso, nós teremos que ver o nosso segundo verbo modal. Por que segundo, professor? Porque a gente já viu o verbo can. Lembram-se deles? O verbo can. E na negativa, o cannot. Não é isso? Can't ou cannot. E agora nós vamos ver o nosso segundo verbo, que é o verbo would. Bom, mas o verbo can, então, a gente sabe que significa poder, não é isso? E o que é que significa o would? O would sozinho, ele normalmente não tem uma tradução fixa. Vai depender de qual verbo que ele vai estar modificando. Por isso que a gente chama ele de modal verb, verbo modal. Porque ele vai mudar o modo com que o verbo que vem depois dele funciona. Olha só, vamos começar, então, aqui com alguns exemplos na afirmativa. Então, como é que a gente utiliza, então, o would gramaticalmente? Então, a gente vai ter o nosso sujeito aqui, representado pelos nossos subject pronouns. E depois, a conjugação do would é igual para todo mundo. Igual aconteceu lá no can, lembram-se? Can também não varia, não tem que colocar s na terceira pessoa, nada disso. Pessoal, na verdade, o would seria o passado do verbo will. Mas não se preocupem muito com isso, porque ele tem um uso um pouquinho diferente. Embora ele também possa ser utilizado apenas como passado de will, vocês vão ver que aqui o uso dele como modal verb é mais importante. E é justamente isso que nós vamos ver na aula de hoje, tá joia? E depois do would, então, como eu disse para vocês, como ele é um verbo modal, ele modifica o verbo que vem depois dele. Então, depois do would, a gente vai colocar um verbo qualquer. E aí, o que acontece com esse verbo? Quando eu falo, por exemplo, I would like, acontece o que? Fica eu gostaria. I would like. Eu gostaria. Então, veja que a gente tem essa terminação ia, que, na verdade, em português seria o futuro do pretérito, mas não se preocupem com isso, é como se fosse uma forma mais condicional. Eu gostaria de fazer alguma coisa. Eu iria. I would go. Eu jogaria. I would play. Então, tá vendo? Sempre a gente vai pegar a ideia do verbo principal. Olha só, o verbo play é o verbo jogar. Quando eu digo would play, jogaria. Would go, já que go é o verbo ir, iria. Tranquilos? Então, é isso que o would faz, tá joia? Então, depois dele, nós sempre teremos um verbo. Olha só aqui alguns exemplos. He would like to go. Ele gostaria de ir. He would like to go. Tá vendo? Então, que o would aqui está modificando o verbo like, que é gostar. E é basicamente sobre isso que nós falaremos, que nós trataremos na nossa aula de hoje. Mas também nós poderíamos ter outros verbos. Por exemplo, they would come. Eles viriam. They would come. Eles viriam. Percebam que aqui é como se fosse uma condição. Se algo acontecesse, eles viriam. Então, nós vamos falar mais sobre isso. quando nós estudarmos as nossas condicionais. E nós veremos um pouquinho para frente no nosso curso. Hoje, nós vamos nos concentrar principalmente nessa expressão would like to. Would like to, que é gostaria de, já que o tema da nossa aula são os convites ou invitations. Tá legal, pessoal? E agora, como é que a gente vai fazer a negativa com o verbo modal would? Igual a gente viu lá com o can. Lembra-se? A gente vai acrescentar o not direto ao verbo. Logo depois do would, a gente acrescenta o not. Bem tranquilo. Não precisamos aqui de verbo auxiliar para fazer a negativa, já que o would é um modal verb. Então, a gente vai ter o nosso sujeito. Depois, would. E aí, é só acrescentar o not logo depois do would. E aí, sim, vem o verbo que nós vamos modificar. Olha só aqui aquele nosso exemplo. He would like to go. Ele gostaria de ir. Como é que eu digo ele não gostaria de ir? É só acrescentar o not logo depois, logo em seguida do would. Como é que vai ficar, então? He would not like to go. Ele não gostaria de ir. He would not like to go. Bem tranquilo, né, pessoal? Não tem nada muito difícil aqui. E como é que nós fazemos perguntas, então? Questions com o nosso would. Da mesma forma que nós fizemos lá com o can. É só a gente colocar o verbo modal, nesse caso, o would, antes do sujeito. Então, a gente tem os nossos sujeitos aqui, os nossos subject pronouns. E como é que a gente faz pergunta agora? Colocando o would antes. Então, o would vem antes do sujeito. E aí, sim, a gente acrescenta o verbo principal. Would you, would he, would she? Bem tranquilo, já está, então, na pergunta. Olha só aqui o nosso exemplo. He would like to go. Ele gostaria de ir. Como é que eu pergunto? Ele gostaria de ir. Would he like to go? Perceberam? Então, eu só coloquei o would antes do sujeito, que é he, ele. Não é mesmo? Então, ele gostaria de ir. Would he like to go? Bem tranquilo, né, pessoal? Então, vejam. Não precisamos de verbo auxiliar. Bem tranquilo. Acho que podemos passar aqui. Mas, é claro, vocês sabem que nós vamos praticar bastante para que isso fique bem assentado, não é isso? Aí na cabecinha de vocês, tá joia? Então, olha lá, pessoal. Ainda quero falar com vocês sobre as contrações. Como é que nós podemos contrair o would com os nossos subject pronouns. Então, ao invés de falar I would, you would, he would, she would, it would, nós podemos contrair. E olha só como é que vai ficar. Vamos repetir juntos, então, olha só. I would, a gente vai dizer I'd, I'd. A mesma coisa, ok? A gente só está contraindo would com o I. I would, a mesma coisa que I'd. You would, you'd, 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 he would, he'd. She would, she'd. It would, it'd, it'd. We would, we'd. You would, you'd. They would, they'd. Ok, pessoal? Bem tranquilo, então? Então, mais uma vez, só agora. As formas contraídas, vamos repetir juntos mais uma vez. Repeat after me. I'd, you'd, he'd, she'd, it'd, we'd, you'd, they'd. Tranquilos? Então, aqui nós temos a contração. Como eu disse para vocês, é só uma forma mais simplificada de falar, muito utilizada no dia a dia. É claro. Vamos ver como é que fica o nosso exemplo, então? He would like to go. He would like to go. Então, a gente pode contrair o he com o would, não é isso? Como é que fica, então? He'd like to go. He'd like to go. Ele gostaria de ir a mesma coisa. A gente só contraiu o he com o would. He'd like to go. Mais um, olha só. It would be nice to go. It would be nice. O que é o verbo to be mesmo? O verbo to be é o verbo ser ou estar, não é isso? O que é que significa, então, would be? It would be nice. Seria, né? Seria ou estaria. Nesse caso, seria legal. It would be nice to go. Seria legal ir. It would be nice to go. Como é que eu posso agora contrair o he com o would? Vai ficar, então? It'd be nice to go. It'd be nice to go. Ok? Então, um pouquinho mais chatinha essa pronúncia, né? Do he contraído com o would, que fica he'd. It'd be nice to go. Ok? Mas é a mesma coisa. Seria legal ir. It'd be nice to go. Tá joia, pessoal? Vamos agora ver, então, a nossa última contração, que é a contração do would com o not, quando nós temos a negativa. Então, ao invés de falar would not, nós também podemos falar wouldn't. Wouldn't. Ok? Would not é a mesma coisa que wouldn't. Wouldn't. Beleza? Então, olha só. He would not like to go. Ele não gostaria de ir. Ou, fazendo a contração, he wouldn't like to go. He wouldn't like to go. Ele não gostaria de ir. Tranquilo, pessoal? Que, então, somente a forma mais usual que aparece normalmente no dia a dia, que é a forma contraída. Bom, então, como nós já aprendemos a fazer convites, não é isso? Invitations. To invite. Que é convidar. Nós agora vamos aprender a responder. Answer. Quando alguém fizer um convite para nós, então. Bom, então, se alguém nos perguntar, por exemplo, would you like to go to the beach? Você gostaria de ir à praia? Como é que você pode responder tanto que sim, quanto que não? É isso que nós veremos agora. Em primeiro lugar, vamos aprender a dizer sim. Saying yes. Então, dizendo sim. Então, imaginem aqui a nossa seguinte pergunta. Would you like to play pool tonight? Would you like to play pool tonight? Então, aqui, to play pool é jogar sinuca. Ok? To play pool tonight. Would you like to play pool tonight? Você gostaria de jogar sinuca hoje à noite? E aí, como é que você pode responder? Em primeiro lugar, nós vamos dizer sim, ok? Saying yes. A gente poderia dizer, por exemplo, I'd love to. What time are we meeting? I'd love to. What time are we meeting? Eu adoraria, eu amaria. Que horas nós nos encontramos, ok? Então, veja que esse I'd love to, I'd like to, é uma maneira, sim, de nós dizermos sim. Outra maneira, claro, seria dizer, por exemplo, sure, I'd love to play. Sure, claro, I'd love to play. Eu adoraria jogar, eu amaria jogar. I'd love to play. Tranquilos? Então, aqui, duas maneiras para nós respondermos positivamente um convite. E agora, como é que nós podemos dizer não? Saying no. Então, olha só. Would you like to see a movie? Você gostaria de ver um filme? Would you like to see a movie? E agora, nós vamos dizer não. Então, por exemplo, a gente poderia dizer, I'd love to, but I have to work early tomorrow. I'd love to, eu adoraria, but I have to work early tomorrow. Mas eu preciso trabalhar cedo amanhã. Então, veja, pessoal, por que eu não digo simplesmente no, I wouldn't? Então, seria, não, eu não gostaria. A gente não responde desse jeito normalmente, porque é uma forma rude, não é isso? Quando alguém nos convida para dizer alguma coisa, para fazer alguma coisa, se a gente respondesse assim de maneira tão direta, né? No, I wouldn't. Então, existe uma maneira mais polida, mais educada, que é justamente isso. A gente diz, eu adoraria, eu gostaria, mas, né? Então, veja, a gente diz aqui, I'd love to, vírgula, but. Então, quando a gente coloca esse but, aí a gente, claro, vai iniciar a nossa desculpa, ok? So, I'd love to, but I have to work early tomorrow. Eu tenho que trabalhar cedo amanhã. Então, eu não quero, na verdade, né? Eu adoraria, mas eu não vou poder, tá joia? Outra maneira seria, claro, ser um pouquinho mais direto, mas ainda assim educado, dizendo, por exemplo, sorry, I can't. Me desculpe, eu não posso. Sorry, I can't, ok? Mas vamos nos concentrar agora nessa maneira mais educada, que é quando a gente usa o I'd love to, I'd like to, e depois a gente coloca um but, um mas, para nós iniciarmos a nossa desculpa. Então, vamos aprender aqui a dar desculpas ou excuses, ok? Então, olha só, giving excuses, dando desculpas. Como é que nós fazemos isso? Então, a gente vai utilizar sempre o I'd love to, but, ou então I'd like to, but. Então, é uma maneira muito educada de dizer, não, eu adoraria, eu gostaria, mas. E aí, a gente coloca a nossa desculpa aqui, por exemplo, se imaginem aqui, se alguém nos perguntasse, would you like to play soccer? Você gostaria de jogar futebol? Would you like to play soccer? E a gente vai responder aqui no nosso exemplo, I'd love to, eu adoraria, but I don't have a ride, eu não tenho uma carona. I'd love to, but I don't have a ride, mas eu não tenho carona. I'd love to, but I don't have time today, eu adoraria, mas eu não tenho tempo hoje. I'd love to, but I don't have time today, tranquilos? Então, aqui nós estamos dizendo não de uma forma educada. Mais um exemplo ainda, olha só, would you like to eat sushi tonight? Would you like to eat sushi tonight? Você gostaria de comer sushi hoje à noite? E nós poderíamos responder, claro, educadamente, Sorry, I don't like sushi. Me desculpe, eu não gosto de sushi. Sorry, I don't like sushi. Claro que aqui o ideal seria responder assim para uma pessoa com quem a gente tem um pouco mais de familiaridade. Se fosse uma pessoa mais estranha, a gente precisasse dar uma resposta mais formal, o ideal seria dizer I'd love to, I'd like to, but I don't like sushi. Mas eu não gosto de sushi, eu adoraria, mas eu não gosto de sushi. Tá joia, pessoal? Então, essa ideia aqui de dar desculpas, fazer convites, invitations and excuses, ok? Bom, é claro que vocês sabem que logo nós já vamos entrar com uma bateria de questões para treinar tudo isso que nós falamos na aula de hoje. Um forte abraço a todos. See you all next class. E aí E aí E aí E aí Obrigado.